E esse quadro que nem começou e já tem parte 2? Sim, estamos abrindo mais uma comissão parlamentar de inquérito porque eu achei que eu fiz a primeira parte e ia estar tudo bem mas a semana de moda de Paris continuou e com ela muitas atrocidades mas também momentos que vão entrar para a história dos catwalks Sim, estou aqui de volta, muito prazer eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tuto-tubal que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes em que você vai seguir o arroba Breno Moreiru em todas elas porque essas redes sociais fazem parte de um ecossistema e você automaticamente vai se tornar um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Eu sei que eu prometi uma caracterização para CPI dos catwalks mas gente, as coisas estão acontecendo rápido demais eu ainda sou em clima de mudança aqui em São Paulo espera um pouquinho, por favor das semanas de moda, a de Paris foi a minha preferida acho que o povo se dedicou mais porque tem toda aquela coisa, né? Ah, é Paris, não sei o que, é a Cidade Luz Le Chai Jolie La Femme, é, manger la pomme e eu acho que o povo se empolga mais, entendeu? Por exemplo, tivemos muitas queridinhas lá desfilando mas também comparecendo Selena Gomez, quer se mostrar mais uma garota da moda, né? Nossa garota da beleza rara foi lá, esse pra mim foi o meu look favorito, tá? esse vestido branco de bolinha ela também botou esse look aqui que assim Ai, eu achei tão bobo achei tão sem graça eu não posso falar muita coisa porque senão vai que ela manda na minha derme assim, aí Breno, vai peitar jamais se limita eu gosto muito da bota acho que a saia tá um comprimento estranho ela, não sei, quer dizer que ela é crente mas também que ela é um pouco assanhadinha eu gosto da camisa em cima de tudo e também da brusinha sofrendo ali pra agarrar os peitão da Selena, né? e quem não sofreria, não é mesmo? também teve a Kika chegando atrasada no desfile da Victoria Beckham e a Anna Winton como se já não tivesse uma cara de c... fazendo qualquer coisa nesse momento ela colocou a cara de c... intencionalmente meu Deus, o que aconteceu? porque ela e a Kika são bem amigas são irmãs são mulheres o que teria deixado a Anna Winton tão fula da vida? e pior assim que acabou o desfile ela se retirou detalhe que ela estava do lado de Kika Dasha tudo bem que a Kika chegou deslumbrante mas isso não é desculpa eu não sei se você percebeu mas estava todo mundo sentado isso porque a Kika chegou atrasada e a Anna Winton odeia atrasos por quê? porque ela tinha uma agenda muito apertada nesse dia, né? é muito desfile pra comparecer e a Kika meio que teria atrasado o começo do desfile enquanto que o David Beckham estava lá de papete e meia tranquilaço depois bateu um papo com a Kika você vê que assim, né? é a vibe da papete e da meia que deixa ele mais de boas pra vida e a Anna Winton eu acho a Anna Winton tão cafona, gente eu sei que ela é chefona da Vogue e tal mas, nossa ela usa umas roupas muito feias você vê que assim não é porque você faz um tipo de trabalho que você tem que mostrar esse resultado na sua vida pessoal eu julgo catwalks mas não faço um isso não me impede de estar aqui, né? entregando esse momento pra gente e aí sabe quem tava nesse desfile? sabe quem fechou o desfile da Victoria Beckham? ela a mais sem carisma a mais sem sal a mais sem talento com síndrome de profissional chechelência em seu mais baixo nível sim, é ela sem sal de ele e gente por que que ela faz tudo com tanta má vontade? tipo assim ela não tá recebendo pouco ou às vezes tá trabalhando de graça, né? mas olha é uma coisa mal ajambrada uma cara de meu Deus eu queria estar morta e não é de um jeito glamuroso que a Lana Del Rey faz não, sabe? é do jeito que a sem sal sempre faz olha, eu juro que eu não quero falar muito dela nesse vídeo mas tá difícil tá difícil porque parece que ela pede a minha opinião não, te juro por outro lado tivemos a Zendeia lá pra Louis Vuitton alguém bota a Zendeia numa passarela? eu acho que assim é ela pisando na passarela a aposentadoria da sem sal vem juro aposem com Z de Zendeia tá adoria aposendaioria e aí teve o desfile da Escaparelli, né? eu sei que eu falei lá na primeira parte do CPI do Catwalk mas eu posso falar da minha beiçuda favorita Kylie a Kylie tirou uma foto perto da sem sal é outra que se pisar numa passarela acabou pra você sem sal, Jenner a Kika também fez alguma coisa pra Balenciaga, né? eu confesso que assim a Kika na Balenciaga é de uma safadeza porque acabou o escândalo colocaram muitos panos quentes pois a gatinha botou o look e apareceu lá é, e o gás coisa de contrato, né? se a Kika quebrar esse contrato nossa senhora é uma multa valiosíssima ainda assim eu vou continuar não passando pano pra Balenciaga sim, faz umas coisas legais porém pra Balenciaga não somente né? pro Demna que homem doido da cabeça eu gosto muito da Vetemann e do irmão dele também acho que fazem um trabalho incrível mas do Demna eu lavo as minhas mãos não quero falar dele quero falar do irmão e aí, gente voltando aqui de outras irmãs a Kylie se ela precisar numa passarela acabou pra você ser sal não, te juro até tirando foto que o povo fala que assim sal se garante nas fotos olha a Kylie olha esse vídeo olha até ela andando normalmente entrega mais catwalk que a sensual detalhe que a Kylie nesse vestido eu acho que ela tava usando alguma Demelos da Kika D'Archa porque assim a cinturinha dela não é de Deus tá? mulher com corpão violão nossa cristal bem sudo também é um cristal bundudo olha essa foto gente deixa eu jogar aqui um cabelo na cara e detalhe eu não esperava esse look da Escaparelli que assim é uma cor meio champanhe e só a fechadura aqui que a Elsa adorava Elsa Escaparelli adoravam a fechadura brincar com os elementos realistas etc olha essa foto aqui a Kylie bem de Escaparelli pra Escaparelli nossa Kylie por favor desfila olha essa foto aqui ó as duas rindo a Kylie entregando naturalidade expressões faciais genuínas e a sensação só de boca aí teve o desfile da Mugler gente pouquíssimas marcas fazem o trash chique de balada ou pós balada quanto a Mugler eu confesso que eu tô muito fã da fã Bing Bing primeiro que a coisa do nome que eu amo ela tem 1m68 e olha o que ela entregou na passarela da Mugler catwalk tá bom não tá mas pelo drama do desfile com esse tecido esvoaç eu amo morar em São Paulo exceto pelos barulhos de carro os tecido esvoaçante a maquiagem a coisa bem sexy sem ser vulgar da Mugler olha pouquíssimas marcas conseguem fazer isso e detalhe viu eu sei que as coisas da Mugler ficaram muito saturadas né aquelas coisas de recorte e a reinvenção dessa marca a coisa fresh eu nunca esperava que eles iam fazer uma coleção assim toda de tecidos transparentes que tem uma leveza mas que também tem uma uma xerecutagem tá me entendendo? a Irina shake eu confesso que eu perdi um pouco de fé nela por causa do rolo com canne mas a mulher entrega né olha esse look que essa xerecuda entregou na passarela da Mugler e ela ainda tira o véu no meio do catwalk a Mugler olha xerecudas usam Mugler Maria Carla Buscon gente parecia que era o cabelo dela que tava voando assim nossa minha nova xerecuda favorita viu não te juro não te lembrou muito a Camila Queiroz a Boudstrap seria a irmã brasileira da Mugler eu espero que sim não essa roupa de plástico putz nossa toda essa transparência eu tô doido pra ver gente usando Mugler nos tapetes vermelhos e aí quando você pensa que não a Mugler resolveu botar Paris Hilton na passarela eu confesso que eu amei esse delineado mas assim gente lembra que eu falei da sósia da Ariana Grande tenha em mente o catwalk da Paige Neiman sósia da Ariana Grande agora vamos ver o da Paris Hilton esse vídeo aqui o primeiro eu tirei lá do feed da Mugler sabe então assim é uma coisa que salva porque tem uma produção agora vamos pro vídeo de quem estava assistindo o desfile gente gente assim chocado nas colchonas da Paris porém que catwalk é isso ela tava bebinha ela pisa torto ela quica o quadril ela dá uma bicuda do nada e aqui ó o ombro e ela tá muito curvada pra trás parece que ela vai cair que ela não sabe andar de salto foi proposital assim vocês sabem que eu não sou de ofender suas vistas né e tem uma modelo que ela é a minha nova mãe ela me criou ela cuida pelo meu bem pela minha sanidade mental olha a elegância que ela desfila e detalhe que ela fechou o desfile da Mugler tá eu não sei o que se passa na cabeça do povo na Mugler mas sinceramente obrigado tá eu falo de todo o coração do fundo do meu coração que é grande nossa cabe tanta coisa no meu coração maior que os beiços de Kylie maior que o rabo de Kika maior que a incompetência da sem sal e a Nokia eu te dou um lote de 500 hectares no meu coração porque sinceramente gente parecia até sei lá inteligência artificial tamanha perfeição desse catwalk detalhe teve mão na cintura você vê que a mão na cintura não é uma coisa proibida sabe é uma coisa de quem sabe executar ela parecia um fenômeno da natureza um tufão um ciclone muita gente falou parece um peixe beta vocês não sabem o que é peixe beta porque o que essa mulher entregou olha a parada olha aqui ela parou no meio botou a mão na cintura continuou meu Deus eu arrepio só de ver meu estômago embrulha e detalhe a cabeça dela estava coberta com esse véu Anouk eu quero todos os ângulos possíveis você imagina estar lá presenciando esse momento eu estou toda arrepiado essa mulher é bonita demais não olha o pé dela parece que nem toca o chão com o salto transparente e só a cauda do tecido esvoaçando apareceu aqui o desfile da sensual de mão na cintura meu Deus eu não mereço isso eu preciso de mais sal na minha vida outra coisa que aconteceu lá na Paris Fashion Week é que a L'Oreal decidiu fazer um desfile a L'Oreal é uma marca de cabelo a L'Oreal é parceira da Paris Fashion Week a L'Oreal é francesa e eu acho que assim quem tem o lema você vale muito I'm worth it you worth it we all worth it eu vou tentar traduzir essa mensagem como a gente vale muito porque tem muito dinheiro envolvido e podemos comunicar status montando uma passarela debaixo da Torre Eiffel dito isso eles chamaram muitas pessoas tá brasileiras inclusive pra fazer um desfile aí eu não entendi qual que é o propósito desse desfile é pra mostrar cabelo que tinha muita gente cabelo preso era pra mostrar roupa não sei porque as roupas não tinham nada a ver e muitas delas nossa senhora chame a polícia da moda porque vamos encher três camburão não chama o gato da moda sério tava pavoroso entre muitos catwalks amadores eu trouxe dois ensaios tá Thaís Araújo um beijo Kinga infelizmente o pano eu vou ficar sem hoje tá mas eu sei que você ensaiou quando eu vi o desfile eu fiquei um pouco assim meu Deus vamos parar com o climinha de desfile de escola de escola mesmo não de escola de samba de escola vamos parar de cumprimentar o povo na passarela sabe difícil a pessoa achar que você tá dando esse tchauzinho pra ela só se não for seu marido seu filho uma pessoa assim muito conectada na sua vida aí no ensaio ela já tava aqui dando um tchauzinho e detalhe que no ensaio até que o catwalk dela foi bem melhor a Thaís inclusive lá no Instagram falou que quando ela começou a carreira como modelo nessa parte me quebrou muito porque eu acho que faltou uma reciclagem dos estudos aqui tava bom o ensaio sabe outra que ensaiou não vem falar que ela não ensaiou ela ensaiou pra continuar ruim ui meu deus muita gente falou assim nossa eu vi opiniões tá a Sensal Jenny entregou o catwalk da carreira no desfile da L'Oreal e não era qualquer coisa não aqui já tá adiantado mas tinha uns dançarinos em volta dela quer mais apresentação de escola do que isso professores e equipe convidam pais e alunos para prestigiar o desfile da L'Oreal vai ter barraquinha de cachorro quente milho cozido paçoquinha e prendas compareçam aqui debaixo da torre Eiffel nossa senhora mas foi de um embarangamento escamb esba es esculhambamento nossa eu preciso inventar palavras que consigam adjetivar o quanto isso foi ruim nossa mas não foi ruim foi horrível péssimo re bostil enquanto temos a Nokia entendo que assim não foi um desfile de moda mas tava acontecendo durante a semana de moda de Paris então assim tem a ver com moda e chamaram modelo pra ir lá desfilar acharam que ia causar impacto colocando a sensual com um monte de dançarino umas danças estranhas a gente vai ver mas eu preciso comentar primeiro o ensaio né porque ela treinou pra ser ruim olha olha parece que ela vai nadar ó o desfile é na rua não é no Rio Sena sem sal meu Deus olha os braços e eu não sei se usando esse blazer fica pior ainda e aqui na cara ela até entregou mais do que no desfile e eu odeio eu odeio a viradinha de costas aí depois ela dá um passo e vira de novo pra acompanhar os dançarinos e eu acho que ela projeta muito o corpo pra frente sabe a sensual gente não dá pra defender dito isso eu até pensei assim ai vou fazer uns cortes do desfile da L'Oreal não porque ia ser coisa demais e eu resolvi decupar esse desfile e assim vamos começar com a Cindy Bruna com a roupa I'm worth it a Cindy Bruna é modelo a L'Oreal achou que seria uma boa ideia colocar a frase em 3D I'm worth it gente isso ficou tão feio e assim amanhã de cabelo preso você quer mostrar o que aqui vocês tem dinheiro né comunicar status te juro que assim depois de mudar pra São Paulo eu entendi que a gente tem que performar status social aparentemente todo mundo liga muito pra isso aqui lá na minha terra Belo Horizonte a gente era de boas mas aqui quando o povo tem dinheiro o povo tem dinheiro mesmo quando o povo quer mostrar que tem dinheiro eles performam muito status social eu não ligo muito pra isso mas eu também não sou trouxa eu preciso pagar minhas contas chega uma hora que você tem que sim comunicar isso e rico gosta disso né pode falar que não mas rico gosta de performar um status dito isso a L'Oreal achou que ela ia estar lacrando ai vou cortar os fios da internet tamanho é o meu lacre com essa modelo desfilando um vestido que tem uma frase amor que é o nosso lema num desfile em Paris olha como que vai ser incrível quem aprovou isso meu Deus é de uma caricatice de um mau gosto olha eu não consigo prestar atenção na modelo sinceramente quem está tão festa de escola oficina de desfile para nossas crianças o maternal 2 se você reparar bem na cara dela esse sorriso de canto de boca é justamente se lembrando assim o pagamento foi muito bom o pagamento foi muito bom o pagamento foi muito bom terão fotos deste evento então eu quero estar bonita de rosto porque eu sei que de roupa tá complicado né pra mãe e aí vamos agora para o momento em que Thaís Araújo que assim o desfile foram em vários momentos tá teve uma parte que foi all black black and white dourado e vermelho e aí eles tentaram mostrar isso no telão a parte dourada quem abre é a Thaís Araújo nossa Thaís de verdade a roupa eu confesso que não tá colaborando muito porque é tecido demais né é o que é um macacão com a cauda enorme não ela tá parecendo uma entidade e eu falo isso do jeito mais elogioso e lisonjeiro possível tá muito bonito mas eu preciso assim pegar um retalhozinho de pano pra falar é Thaís realmente a roupa não tava a seu favor dito isso ela fez assim fia não é porque a roupa é muito volumosa que você tem que acha que ela ia levantar voo nessa hora te juro o tamanho dessa capa parece um paraquedas se alguém jogasse um vento um pouquinho mais forte ela levantasse essa capa aqui ó a gente ia ver Thaís de verdade em volta assim ó girando 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 igual um pião em volta da torre Eiffel no ar eu entendo sabe que tem toda uma representatividade mas não precisa fazer isso de um jeito caricato sabe Thaís e aí os braços dela tava aqui ó ela tava assim no ar mandou beijo Thaís você é linda mas eu não consigo passar pano pra esse catwalk pavoroso e aí ela até que desfilou bem assim lá pra metade né quando ela já tava na metade da passarela botou a mão na cintura jogou os hashi pra longe igual a Electra faz no filme com o Sai Sai é aquela madaga que ela usa sabe sim Electra também é minha mãe tá ela maternou a criança viada que havia dentro de mim nossa é um filme cante né nossa eu devia avaliar os filmes que maternaram minha criança viada Mulher Gato Electra De Repente 30 O Diabo Veste Prada Os Elírios de Consumo de Back Bloom Olha eu vou longe não me dá corda aí eu gostei que teve um review na passarela né ela pegou o cocão tirou os dois hashi e aí quando ela joga o cabelo pro lado eu falo assim é aqui realmente ela merece o selo de xerepuda e aí na hora que ela volta ela faz menos graça então eu gostei mais é que eu acho muito coisa de colégio se sair cumprimentando na passarela sabe não é esse o momento aí depois apareceu a Elifene era um desfile grande viu 35 minutos a Elifene pelo que eu tinha visto de vídeos cortados eu gostei eu falei assim nossa não sabia que ela performava um catwalk e ela entrou junto com a Ellen Mirren gente eu amei o cabelo da Ellen Mirren o cabelo da Elifene tava bem assim o que a gente espera de um L'Oreal né esse ondulado que tem nas propagandas mas o da Ellen nossa ela tava parecendo uma lioa e eu sei que lioa não tem juba mas aqui ela inventou a lioa com juba e tava uma assim dourado e prata sol e lua aí eu já achei assim quando tava mostrando aqui ó um plano mais americano que fala quando só mostra do peito pra cima nossa eu tava Elifene uau Elifene Feninha e a Fen e aí quando mostrou de baixo falou assim a bicha tá indo só pegar um copo d'água no final da passarela aí eu não entendi o porquê mas tem uma hora que a Ellen Miriam solta a mão da Elifene e fica lá no meio da passarela parada tipo ai olha como que a minha bichinha cresceu e tá lá entregando o catwalk aí eu gostei que assim o carão ela entregou olha mas aí tem uma hora que ela não aguenta e falou assim ai vou dar uma risadinha aqui que eu sei que eu não sou dessa sabe eu não sou do carão e ela ri de um jeito tão lindo mesmo que o catwalk seja uma bosta eu achei tão fofo e aí ela recupera e eu falo assim caralho é uma xerecuda mais soft mas ainda assim é uma xerecuda aí depois vem a Ellen Miriam e assim uma querida né muito classuda ela que fez a Cruella no live action de Dálmatas era uma entidade entendeu ela tava bem bruxona o vestido maravilhoso que ela entregou que ela entregou moda e simpatia eu não vou falar do catwalk dela porque eu sei que ela é atriz e ela não precisa disso né porém tem uma parte que é agora eles fecham a luz e aí começa um povo a dançar uma dança horrorosa eu vou passar lá pra frente porque é como se estivesse fazendo a transição da parte dourada pra parte vermelha do desfile eu acho que é tipo assim a parte cosmética da L'Oreal porém gente não precisa de quase 3 minutos de uma dança estranha tá e aí entra uma modelo usando uma boca gigante hello as drag box fizeram isso lá no EAD ao vivo L'Oreal você tomando inspiração do Brasil poxa que orgulho né e amanhã ainda passa um batom no meio do catwalk eu vou adiantar porque assim eu não sou obrigada a ver essa feiura aí a gente vai pra uma parte em que a dança continua e assim é um movimento que eu não entendi o porquê tipo assim não tinha nada de glamouroso esse povo de macacão fazendo esses movimentos estranhos era o que? dança da chuva? olha a unha dá uma sarrada e puxa a pessoa e vai 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 meu Deus o que que eles queriam comunicar eu só sei que essa foi a transição pra parte assim mais dark e quem entrou servindo zero assim como a conta bancária dela se os pais continuassem administrando a carreira da Lari gente uma querida mas o catwalk primeiro assumiu na passarela né a Larissa Manoela entregou bem vibes de escola ou desfile sabe ela fazendo um carão só que ela não permanecia no mesmo carão ela fazia muitas caras e bocas e ela ficava assim gente isso não tá bom ela quica tanto que parece que o ombro dela vai sair do lugar vai perder a articulação vai desmontar de tanto que ela quicou com esse ombro e as perninhas ó não mostra muito que a L'Oreal também não é boba né ela tava igual uma patinha nessa passarela e aí apareceu a Andy McDowell eu sabia que eu conheci ela de algum lugar ela é uma atriz dos anos 90 uma vibe de tia doida sabe que você chega lá na casa dela ela começa a falar de aura puxa um cigarrão e mete 10 cigarros em fileira ela começou a dançar na passarela igual uma louca nossa isso tava pavoroso aí pra dar uma equilibrada veio uma modelo xerecuda tá ela deu um um tremelique assim tudo bem parecia que tava possuída mas foi pra limpar um pouco né depois chegou esse querido aqui eu não sei se ele tava se comunicando com pessoas surdo-mudas ou se ele tava fazendo aquelas coisas de Naruto aí apareceu o cara lá de Game of Thrones que eu sempre fico num dilema não sei se ele é bonito se ele é apenas branco sei lá eu só sei que quem é bonito de verdade é o Chico Lachowski gente que gatinho é muito bonito né entrega a Catwalk nossa na hora que ele olha pra baixo assim e volta precisa engolir em seco eu não posso falar o que tava guardado aqui ó na minha garfinha eis que a Viola também aparece nessa passarela não ela ficou um tempão na passarela entendi que aqui é pra falar assim olha como somos fodões eu achei um pouco cringe tá vindo da Viola ela assim ó eu não sei quem era essa debutante que entrou será que é filha dela belíssima a Viola fez um charminho com o black dela assim eu não posso nem falar que era um catwalk né ai Breno você tá passando pano pra Viola jamais eu tenho senso tá me entendendo não gente senão tava bom tá depois teve a Camila Cabelo assim faz todo sentido né L'Oreal Cabelo Camila Cabelo ela entrou com dançarinos também é a representatividade desengonçada nossa ela é muito majambrada eu não sei o que que o povo carregou ela tipo assim não acha ela carismática não acha ela bonita não acha que ela toma banho e esse catwalk ela tava quase batendo a mão no nariz ela faz uma graça assim fia você não dança Vogue tava pavoroso medonho pode servir de fantasia para o Halloween porque realmente o vestido de feira shop ou Barbie anos 90 sabe uma Barbie que tinha uma maquiagem no vestido ela tinha vários negocinhos assim tá me lembrando essa Barbie a Pocah apareceu nesse desfile também majambrada coitada gente para de fazer graça não a Milena da turma da Mônica apareceu Milena ai belíssima ai ela fez uma gracinha para a Pocah ai eu já não gostei mas entregou beleza catwalk vamos lá para o fechamento do desfile que os dançarinos estavam empolgados né gente esses dançarinos de macacão eu não vou tancar não sério não dá não dá não dá não dá e ai a sensual estava com uma cara de dor de barriga nossa eu achei que ela estava inchada uma menina estranha uma ela estava quase vesga assim de tanto que ela estava forçando esse carão dela e eu acho que ela botou alguma coisa na cara que ela estava assim inchada segurando alguma coisa ali no intestino diz ela que está tirando os fillers os preenchimentos que ela colocou na cara ai que ela fica com uma cara de fuinha tá que é um rosto muito fino e assim é muito mal jambrada né nossa olha os braços parecendo um gorila desfilando na passarela e ai ela vai dessa passada que a gente viu lá no ensaio em volta com os dançarinos ai ela joga o cabelo gente o L'Oreal colocaram um aplique no desfile de cabelo quem está tomando essas decisões não me fala ela tenta até mostrar um carisma sabe na hora que ela cumprimentar alguém na plateia mas ela faz assim chupa dente ah nem 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 nossa e esse oi ai gente o oi dela bate quase na orelha né eu não aguento essa forçação de barra a L'Oreal fechar o desfile com a sensual realmente e é uma cara assim de tédio olha quando ela está lá na frente aqui ó meu Deus ela não entrega catwalk ela não entrega carão o que ela entrega comentários nas redes sociais são bons esses comentários não mas diz que torna ela comercial né e ai as marcas continuam chamando ela pra ficar lá manchando os catwalk e ela anda assim ó corcunda e eu sei que ela não é amiga da Taylor Swift pra fazer essas menções aí depois sobe todo mundo na passarela ai que é clima de escola mesmo entendeu ai que eu já falei é não dá pra mim mais não dá eu quero agradecer a sua companhia tá gostando da CPI do catwalk compartilha lá no Instagram me marca que eu vou repostar manda pra todos os amigos entendeu o que que a gente gosta de falar de assunto importante catwalk semana de moda de Paris pessoas sem sal incompetentes com síndrome de profissional mas também xerecudas mort muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos cristais membros rumo aos 500 mil inscritos e te espero no próximo vídeo neném a saiu e te espero